Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Lizzy James e no vídeo de hoje vai ter unboxing. Aqui no canal quase não tem esse tipo de vídeo. Então eu trouxe pra vocês só umas pecinhas que eu recebi da marca Gracie Caron pra vocês verem o que eu ganhei. Vou colocar a roupa pra vocês verem também, mas por enquanto eu só vou mostrar. Tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, me deixa saber aqui em inbox. Deixa o like, compartilha com os amigos. Me segue aqui no Instagram. Nunca coloco aqui, sempre coloco aqui. Lizzy James com dois S, porque lá eu mostro pra vocês meu dia a dia. Ali no pet a pet. Lá por lá, por várias receitas. E me deixa saber aqui o que vocês querem saber. O que vocês querem ver no ano de 2022 aqui no canal. Fechou? Hoje eu só vou mostrar as coisas que eu recebi da Gracie Caron, a marca. Porque eu recebi de outras também. Mas eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Mas primeiro me deixa saber aí se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se não, eu não fico cheio a saco de vocês mostrando coisas que eu ganhei. Fechou? Tá, vou mostrar a primeira coisa que eu ganhei deles. Como vocês sabem, né? Eu vivo no estado frio indiano. E eles me deram a opção de escolher o que eu gostaria de ganhar. Correto? Chique. A marca é Gracie Caron. Eu acho que é assim que se pronuncia, provavelmente. É Simple Style. Eu vou deixar pra vocês o link da marca aqui no canal. Pra vocês verem. Então, eu peguei esse suerozinho rosa. Pebecinho. Porque tá vindo outono aí e ele é fininho. Não é pesado. Porque eu tenho vários casacos pesados. Precisava de alguma coisa mais fininha. Vocês podem ver como ele é tudo trabalhado. Eu super amei. Pra quem não sabe, meu tamanho é M. Se vocês quiserem me presentear. Aqui vocês conseguem ver a marca de perto. Eu super gostei da qualidade do pano. Achei super top. E esse aqui foi o primeiro casaquinho que eu recebi. Depois eu mostro pra vocês ele no meu corpo. Super amei a qualidade do produto. E eles me entregam super rápido. Achei muito rápido. Aqui nos Estados Unidos, né? Não sei no Brasil como que seria pra fazer a entrega. O próximo que eu ganhei dele, minha cor preferida. Pra quem não sabe, se vocês quiserem me dar um presente. É vermelho. Correto? Um dress. Dress vermelhito. Já tô trabalhada aqui do lado. Não sei se vocês conseguem ver. Peguei esse vestido vermelho. Que eu acho que ele vai dar um... Sabe? Uma curvinha no meu corpo. Peguei M também. Porque os peitos gigantes... Olha aqui como é que ele é todo trabalhar. Ai, gente. É minha paleta, né? É a minha paleta vermelha. Não é possível, né? Só o gosto. Questão de gosto não. Porque eu com vermelho. Olha esse azul em mim. E olha esse vermelho em mim. Fala sério, né? Vou colocar também pra vocês darem uma olhada do corpo. Vai ter foto lá no Instagram. Então segue lá no Instagram pra vocês verem como é que vai ficar esse vestido no meu corpo. Eu acho que vai ficar super sexy. Becky James. Que me aguarde. Porque minha filha top model em ação. Eles mandam tudo assim em embalagem da Amazon. Porque eles vendem na Amazon também. Então eu vou deixar o link de todas as roupas que eu ganhei deles. Aqui no canal. Assim vocês conseguem clicar e ir direto na roupa lá na Amazon. Ou vocês podem ir no Instagram deles. Ou no site deles. Então vai aonde você achar melhor e fácil de comprar. Isso aqui é uma blusinha. Tipo church. Tipo assim, bem... Dona de casa, assim. Bem chique, elegante. Achei os botões muito lindos da mesma cor da blusa. Eu amo quando o botão é da mesma cor da blusa. Bem trabalhado. É... E essa blusa serve pra você ir trabalhar também. Tem um assim aqui. Eu amo esse estilo de blusa. Vocês sabem que eu já tenho três ou quatro dessa daqui. Nesse estilo. Eu amei essa cor. Tô tão investindo em cores diferentes daquelas que eu só amo. Porque... Às vezes eu olho no armário e quero alguma coisa diferente. E não tem. Então peguei. Ele é um pouquinho mais escuro que o meu blazer. Vocês podem ver. Peguei essa daqui. Então dá pra ir trabalhar. Roupa social. Ou ir pra igreja. Ou uma reunião de família americana. Você vai bem comportada. Uma mulher casada. Dona de casa. Então essas foram as três peças que eu ganhei. Tem mais uma pra chegar. Mas tá demorando essa. Assim, demorando não. Porque hoje é domingo eu não ia chegar de qualquer jeito. Acredito que deve chegar essa semana que entra. Mas vocês vão ver lá no Instagram. Essas roupas. E mais é que vai chegar. E eu vou puxar foto pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu com essas roupas no corpo. Porque não. Esse vídeo vai ficar muito longo. Não esquece de me dizer se vocês gostam desse tipo de vídeo aí. Em box. Senão eu não faço mais. Se você não gosta. Ah, chique. O nome da marca é Grace Kelly. Só pra deixar pra vocês saberem. Também na tela. Assim vocês conseguem ir embora lá. É. Provar, né? Chique de bonito. Gente. Primeiro que eu coloquei. Foi esse vermelho aqui. Tô botando uma sandália minha. Branca. Pra ver como é que fica. Vestido branco. É. Vestido vermelho. Sandália branca. Que eu sempre uso com sandália. Preta. Mas eu acho que. Vai ficar legal com sandália branca também. Não sei. O que vocês acham. Vê aí. E me falam. Eu tô velha. Eu não tô conseguindo nem baixar pra botar uma sandália. Toda reganhada aqui. Esse é o vestido. Vermelho. Deixa eu ajeitar as mamonas. 15, né? Se eu for de minha garimpa, isso aqui vai ficar tudo em pé não. Tem que ter um sutil legal também. Que é 400. E é. Se eu for de minha garimpa. O que vocês acham. Ah, caralho. Tá bom. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu sou muito linda. E eu não acredito. Não. Gostei porque o branco combinou com o colar de pérola branco e ficou mais leve, eu acho que não posso me arrepender Mas olha que gostosa que eu fiquei Desculpa Desculpa Que gata Tá louco, vamos Aqui, deixa eu ir Eita Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tá doido Olha quanto eu acabo de sair nessa roça Eu não sei, não Ai, mas eu amei E vocês, vocês já estão A bandeira Eu vou ver o próximo Chique E aí E aí E aí E aí E aí Bom, gente Espero de coração que vocês tenham gostado desse unboxing da Lou Ai, porque eu adorei as roupas, assim, adorei o rosa Ficou lindo Por isso que eu finalizei com ele É... O nome da loja eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Se vocês gostaram, vocês podem comprar na Amazon ou no site ou lá pelo Instagram com eles E a qualidade é super legal, senão eu não estaria nem aqui divulgando pra vocês Realmente eu gostei muito da qualidade, fiquei até impressionada É... No próximo vídeo, se vocês me deixarem aqui saber Se vocês gostam desse vídeo Eu vou mostrar da outra loja pra vocês É... Dá um like, compartilha com os amigos Deixa todo mundo ficar sabendo nesse canal Porra que eu tô, ó Tô na ativa, hein Toda terça, todo sábado tá tendo vídeo E eu tô ali, ó, certinho com vocês Eu quero ver vocês certinho comigo também Fechou? Fui Porque a modelo aqui já tá exausta Vou te falar que cansa esse modelo aí Fui, bye Fui, amor Fui, amor Fui, amor Fui. Legenda por Sônia Ruberti